Música Hoje vai ser Uma festa Põe o Guaraná Eu posso te dar o que você quer Eu posso fazer o que você quer Eu posso fazer o que você quer Eu posso te dar o que você quer Eu posso te dar o que você quer Para você é o seu aniversário Vão nos festejar os amigos Você vê no felicidade Amor no coração Que a sua vida é a sua vida It's Britney, bitch I see you And I just wanna dance with you Every time they turn their lights down Just wanna go that extra mile for you But my display of affection Feels like no one else in the room I can get down like there's no one around We keep on rockin', we keep on rockin', we keep on rockin', keep on rockin' Give me, give me, give me Give me, give me Give me, give me Give me, give me, give me Give me, give me Give me, give me Center of attention Peraí, peraí Velho, eu acho que aconteceu uma coisa Como assim aconteceu uma coisa? Eu acho que a fita emposcou Pelo amor de Deus, Laura A gente vai gravar tudo o que a gente gravou o dia inteiro Todo o nosso trabalho, tá aí Não pode perder essa fita Não? Não